Eu quero ver todos os meus niggas com carro na porta Como se tivesse uma renta a cara Eu já larguei a escola, família e amigos Boi, não vai ser tu que vais me empatar Se vais falar merda, convém calar Tipo de montanha que não convém escalar Calma, tu explica esse mama É assim, ora por canalha que lida bezoa Meu pescoço tá cheirado em Lisboa Mô primeiro nome não é Fernando E eu não sei lidar com qualquer pessoa Nigga voa de Angola pra Moçambique, tô a ir De Moçambique pra Angola, estou a vir caminho Se ele vem, pra me precaver Tenho nuvem no pé e no morro do avião cair Não toca na farda, porra Sei que lá no fundo queres que eu morra Diz a mim mesmo, supero o passado Pega nesse teu presente e forra Tomo a folga de sábado a sábado Tenho a lacosta que veio do pântano Mato vos trovo que esse flow insano Evita a chique e fica no teu plano Quer saber como Black impera? Vai ver como Black interna Nem trazendo a claque inteira Ninguém aguenta o Black Pantera E eu puma e eu, o boy e a fera Muito à frente da vossa era Rimam bem, mas eu sou brato, a bebe sabe como Black impera Enquanto ao Red Cam trancamo tudo as sete chaves Isso tudo é só pra não estoneir algo de algumas graves Visão bem fly, se eu passo os pontos eu pus a prova A caligrafia do site, crevo eu, mas o monstro é solto Não posso dar em baixo, bro, eu sou de nórdica Rimam minhas mitologias, vocês gregas e nórdicas Comparação com este e nem no oeste, isso tem lógica Se a foda, boa parte desses que são minhas réplicas Ouvi isso que eu disse, eu disse sim Mas foco de mim, nem chegam perto Herói só vou pra ti, se se colocaram o ex no peito certo Se eu visse e visse, o meu estilo não aceitava esse confronto Fico claro da forma que eu rapo, coro, os cabeludos vão ser afetados Nesse nível de composição, talvez só cadáveres do ano passado Liricamente no vento ciclônico, devastador, eu tenho me tornado Digam que eu quero apenas VGA, pra todos que querem me dar cabo Sou rapper completo, qualquer um aqui nota Rápido ou lento, tudo um gajo dropa Gravo com alguns trocados no bolso, literalmente também canto com notas Aqui faço o que faço e não é linga, mato beat a fazer rap vida No ginásio eu solto flexões, barras eu faço na hora da escrita Tenho em medo do meu liricismo, quem me treme quando um gajo cismo Já disse, nem lâmpadas acesas conseguem fazer frente ao meu priantismo Eu vejo heras confuso e todos eles querem ser como o S.M.A.D.I.E Eu sou incrível, inteligente, fofo, ou seja, sou tudo o que nunca vai ser A tua baby me diz que é solteira e me jura que eu sou o homenzela dos sonhos Com a tela mais mente, mas a dica é crazy, sexualmente eu me sinto o Pinóquio Porque eu sou pronto, checo o meu rosto, praticamente agora nem chacho Sempre me perco e nunca me encontro, mas todas damas dizem que eu me acho Ninguém me faz aquilo que eu faço, porque são terapias que eu lanço Alço a bebidas, mas niga acredita com linhas, costuro até poços cortados Estou na estrada em busca de glória, logo deixo a minha marca na história Reambiciono tanto que a banha me satisfaz, agora eu tenho que ser tanto vitória Estou repleto de punchlines, disse eu sou obeso Não vejo niggas pra disparar-me, porque todos os rappers estão indefesos Eu cuspo o corvo, acabo todos, na cara desses cães eu digo Não sou melhor que ninguém, eu concordo, porque eu sei qual sou melhor que todos Falo sem modo, vim confirmar o vosso declínio e roubar os vossos patrocínios Nova escola tá sem professores, por isso vim dar aula nos meninos A cada beat eu lanço hit, sem demora os beats desaparecem Eu sou o beat da city, por isso não como os bichos que apodrecem Todos dizem são reis, mas no fundo são gays, não chegam meus pés nem com andimes Putz que eu ajudei várias aulas, eu dei sequência, hum, a long time Toda dama no meu quarto, pois 69 nem falo de blast Nigas tão a lançar cenas, desaparecem rápido como angossato Essa voce liga no meu, eu sou damas e fama, me deu vários reiras também Ganho um coche de name, todos querem cantar comigo, zildrek também A menstruação sabe que eu sou meu período, por isso eu não sigo as vossas regras Sou melhor que o teu rapper favorito, acredita, porque essa dica nenhum sas nega Não procura treta, eu sou faixa preta, caminho do poké, próximo do pente e do sexa Dizem que Deus ajuda quem madruga, e esses putos gravam com a soneca Sou o melhor rapper da game, seja no escrito ou no free Quando encontrar um outro melhor que eu, podem ligar pra mim 9281625, faltam dois dígitos, pedem da tua irmã no cubinho O que ela tem, ela vem pra fazer um bobô, craque como cristiano e tu como bobô Também não tem como, do jeito que eu sou, como dizem, naquela provou e gostou Bem no control da oligarquia, no topo da hierarquia Sempre a fazer cada vez mais, até ver cada meu tropa de hierarquia Eu sou aquele que cria e cria, versos que arrepia e esfria A minha experiência é pra bebê, isso não é rap, é pediatria Rás pra cluta é muito pateta, dou pra plutão é muito planeta Muito faceta, muito caneta, voz de uma esquenta, a música acerta Sai dessa rota, broda, não diz que és foda, sem qualquer pulso te aperta Cuspindo bombas, enquanto o resto com as bombitas é muito gambeta Roda a secção, flexão com barras e o beat, sabe que aqui eu sou vinte e nada Não é fulano e brasa, isto é brasa fit, fit, man Não me farto do meu skill, nossa relação continua íntima Dizem que eu já não sou do boi, por isso é que eu estou a vos dizem, man Passar por vocês, prazeroso como o final disse, man Não pude, Moisés, não vos ligo nem que me pedissem, man Não é estupidez, eu sou um deus que não para de se encarnar Chegar aos meus pés, nem conta o sura, meu mano desencarnar Porque eu tenho a estética atlética, o país inteiro se espanta ao me ver a cuspir E trago uma métrica cétrica, super ligeiro, pesado, que impera nos fit Diferente do bosta que tens como ídolo, que sempre te engana, que acerta nos beat Então não encosta no que eu tenho escrito, isso é demasiado, a caneta busque Isso é que é secção de crentes, os versos é que são decentes Abafar todo nos fites, isso é que é omissão de gentes Os deus é que são dementes, os meus é que são diferentes Eu tenho o rei na barriga, isto é que é prisão de venda